Olá meu irmão, minha irmã, que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada. Hoje nós temos a graça e a alegria de ter conosco a nossa irmã Claudete. Antes de irmos para a meditação da Palavra, eu tenho um recadinho para você. Quero fazer um convite que você nos ajude na realização da nossa festa da colheita. Você pode nos ajudar adquirindo uma das cartelas que estão à venda, ou no valor de R$ 50,00, a chance dupla, ou no valor de R$ 35,00, a chance única. Adquirindo uma destas cartelas, você concorre ao total de R$ 70,00, em dinheiro, além de ajudar a manutenção de todos os trabalhos da nossa paróquia. Vamos rezar uma Ave Maria, pedindo a Nossa Senhora que interceda por nós, para que o nosso coração esteja aberto e atento à Palavra de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que alegria estarmos aqui novamente para meditar a Palavra do Senhor, para adentrar a sua casa nesse programa Palavra de Deus Meditada. Esse Deus maravilhoso, esse Deus que quer ser o nosso Senhor e Salvador. Eu quero já começar essa tarde, esse dia, louvando ao Senhor, por Ele ser o nosso Deus. Por Ele ser Jesus Cristo, o único nome que pode ser exaltado, que pode ser amado, que pode ser aquele que vai fazer a diferença na minha e na sua vida. desde que eu e você creiamos no nome dEle. O nome de Jesus tem poder, o nome de Jesus é santo. O nome de Jesus é o nome que deve ser glorificado em todos os momentos da nossa vida. E é nessa certeza que eu convido você a abrir a sua palavra em Atos dos Apóstolos 4, versículos de 11 e 12, que vai falar assim para nós. Esse Jesus, pedra que foi desprezada por vós, edificadores, tornou-se a pedra angular, em nenhum outro a salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos. Palavra do Senhor, graças a Deus. É nessa certeza, meus irmãos, que o nome de Jesus tem poder. Não existe, não existe em lugar nenhum, outro nome que vai salvar você. Não existe situação, não existe pessoa, não existe condições, não existe nada neste mundo que vai me salvar e vai te salvar. Jesus é aquele que veio. Jesus é aquele que se deixou conduzir por Deus, se deixou conduzir pelo Espírito Santo. Ele foi rejeitado, ele foi maldito pelos homens aqui na Terra, ele não foi entendido, ele não foi glorificado na Terra, mas ele foi glorificado em Deus, ele foi glorificado no céu. E hoje o nome dele é glorificado por todos aqueles que o seguem, todos aqueles que acreditam, todos aqueles que crêem que o nome de Jesus tem poder. Falar disso, falar de Jesus, falar do poder de Jesus, falar desse Senhor que pode todas as coisas, é para aqueles que realmente se deixam conduzir pelo Espírito Santo e que aceitam Jesus como o salvador da vida deles. Jesus é aquele que veio para salvar, mas eu preciso ir ao encontro dele. Jesus é aquele que veio me resgatar, mas eu preciso querer que ele seja o Senhor da minha vida. E eu pergunto para você nessa tarde, nesse dia, quem é Jesus para você? Qual que é o lugar que Jesus tem na sua vida? O que Jesus já fez na sua história? Desde o momento que você se reconhece, que você se lembra, que você se recorda, que talvez um dia você escutou o nome de Jesus, talvez a sua mãe, talvez o seu pai, talvez alguém na escola, na sua adolescência, na sua juventude, em qual idade você começou a entender que Jesus era o salvador? Sabe? Jesus, ele é reconhecido e é conhecido no mundo todo, mas nem todos o reconhecem como o salvador da sua vida. E hoje o Senhor quer realmente que eu e você façamos esse momento de recordar da nossa história. Quando que Jesus adentrou na sua história? Quando que Jesus começou a fazer parte da sua história? Quando que Jesus foi aquele homem e Senhor da sua história? Ele é? Ele foi? Ele já foi? Ele está sendo? Ou ele nunca foi? Sabe? A palavra de Deus, ela vai falar que não existe outro nome que possa nos salvar. Mas será que Jesus é o meu salvador? Será que eu deixo que Jesus seja esse salvador da minha vida? Nesse momento que nós estamos vivendo hoje? Quantas pessoas conhecem Jesus? O mundo conhece Jesus. O mundo já ouviu falar de Jesus. Mas quem realmente se deixa encantar? Se deixa apaixonar? Se deixa amar por esse homem que veio, foi rejeitado, mas que nos amou acima de todas as coisas? Sabe, essa semana, a Igreja Católica, ela realmente vive todo esse pós-Páscoa aonde Jesus vive e está no meio de nós. Aonde Jesus vive e está no meio de nós. Olha que alegria. Ter essa certeza que esse Jesus está no meio de nós. Ele está na sua casa, Ele está no seu coração, Ele está no seu trabalho, Ele quer fazer parte da sua vida. E hoje nós somos chamados a pensar nisso. Jesus é o meu salvador. Jesus faz parte da minha vida. Eu coloco Jesus em qual lugar na minha vida? Ele é o primeiro, Ele é o segundo, ou Ele é o décimo? Sabe? Falar que Jesus é o meu Senhor é muito fácil. Falar que Jesus morreu por nós é muito fácil. Mas hoje o Senhor quer que eu e você buscamos dentro de nós realmente eu sou o seu salvador? Realmente eu sou o Senhor da sua vida? Realmente você deixa eu ser o Senhor da sua vida? Essa é a pergunta que o Senhor nos faz. Porque Jesus, Ele veio para nos salvar. Meus irmãos, nós precisamos acordar para essa realidade. Nós precisamos olhar para a nossa vida, meditar tudo aquilo que nós vivemos e colocar essa certeza no nosso coração. Eu tenho somente um caminho de salvação. E esse caminho é Jesus. E para chegar no nome de Jesus, eu preciso fazer algumas coisas. Eu preciso fazer a minha parte. Sabe? Jesus já fez a parte dEle. Jesus já veio aqui. Agora, para eu e você ir para o céu, nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos fazer esse caminho de retorno. E esse caminho é Jesus. Então, o que eu preciso? O que eu necessito? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que olhar para Jesus. Eu tenho que andar nos caminhos do Senhor. Eu tenho que pedir essa graça de pensar como Jesus pensou, de fazer o que Jesus fez, de falar como Jesus falava, de viver como Jesus vivia, colocando tudo o que nós somos nas mãos dEle. Colocando o nosso coração, a nossa alma, os nossos pensamentos nas mãos dEle. E Jesus é esse que vai transformando, meus irmãos. E quando a gente vê, Ele já nos colocou diferentes neste mundo. Ele já faz de nós pessoas novas, transformadas, libertas. E que a gente não ama mais as coisas deste mundo, mas a gente ama aquilo que Ele ama. aquilo que Ele quer, aquilo que Ele faz. Essa é a graça de seguir Jesus. Jesus é aquele que vem nos lavando todos os dias. Basta que eu realmente decida por Jesus. Eu preciso, você precisa, nós precisamos nos decidir por Jesus. Porque Ele é o único que vai nos levar ao céu. Que nesse dia, você possa voltar o seu coração para essa certeza. que não existe outro nome neste mundo, em lugar nenhum, que vai te levar para Deus. Que o Senhor possa te abençoar, que o Senhor possa te conduzir, que o Senhor possa, através do Espírito Santo, te iluminar, seus pensamentos, as suas emoções, os seus sentimentos, para que você se deixe amar por esse Jesus. Esse Jesus que te ama, sempre te amou. E quer você sim, a sua alma, quer você junto com Ele no céu. Nós te louvamos, Senhor, e te bendizemos, por tanto amor por cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.